Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje gente eu vou dar uma geralzona aqui na minha salinha do café porque ela tá precisando, faz tempo que eu não passo por aqui com uma boa limpeza, ela tá meio esquecidinha só que hoje eu vou dar um jeito nisso, vou limpar tudo aqui, vou limpar meu aparador, vou limpar o meu sofá vou decorar esse sofá, que inclusive eu tinha falado pra vocês que eu ia trocar aqui ó o revestimento dessa parede, mas ele não foi trocado ainda, porém ainda vai ser, não sei quando porque tá difícil viu gente, deixa eu virar essa câmera aqui e mostrar pra vocês a minha salinha e essa aqui é a minha salinha do café, meu sofazinho tá aqui, aquele sofá branco que eu mostrei pra vocês a lavagem desse sofá, tem uma blusa do meu marido ali em cima e aqui do outro lado temos esse aparador tem umas baguncinhas ali também e aí gente, aqui precisa daquela geral, tirar o pó de tudo, limpar tudo deixar tudo bem limpinho, vou aproveitar e também limpar aqui ó, essa parte, então vai ser aquela limpeza salinha do café barra barzinho né, porque eu já vou aproveitar o embalo e limpar tudo por aqui e aí 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 gente eu fiz uma pausa aqui para mostrar para vocês os produtos que eu utilizei nessa limpeza então aqui no chão eu utilizei esse Uau Porcelanatos aqui é um produto muito bom deixa o porcelanato limpinho e brilhando que é o mais importante para mim e aqui nos móveis eu usei esse lustra móveis aqui da Destaque ele é bom gente deixa os móveis super cheirosinho e evita que a poeira assente de novo né e no espelho e no espelho eu utilizei esse veja limpa vidros inclusive ele está até acabando eu gosto muito desse produto aqui e preciso comprar outro e aí e aí Amém. 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 Então é isso gente, vou finalizar esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa limpeza aqui na minha salinha. Espero ter te motivado também a quem sabe fazer uma limpeza, uma faxina em algum cantinho aí da sua casa que esteja precisando. Deixa o like no vídeo se você não deixou até agora, se inscreve no canal, ativa o sininho também. Vou deixar o Instagram passando aqui caso você queira me seguir. Um super beijo e até o próximo vídeo. Amém.